Simbora! O sol já foi embora e quase tudo na rua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre A cintura saia quando cada um está no meio da cor Nossa paixão é dor, nossas olhos chamam Sai de mim e sai a tua mochila perda Tomar o rodinho vai resolver Tudo e ela me pede que ela vai querer Prima a parede a casa, ela me chama É uma mochila no meio da maia Prima a parede a casa, ela me chama É sua mochila no meio da maia Simbora, simbora no fulgor Simbora, simbora no lugar Simbora no fim Ei, simbora, 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 sim Música Quebra-e, quebra-e, olha o H.E. Quebra-e, quebra-e, olha o Bada.E. Joga pra cima, mas não vai. Joga pra cima, mas não vai. Joga pra cima, mas não vai. Eu vou arrasar e ver se eu vou me jogar por essa vida. Quero te ganhar de gosto e quero me namorar e dar continuidade. Vem, babá, tua, timética, e metica, ô, bú, 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 bú. Vamos recorrer, carilha, sentindo o corpo do dragão, com o maior trigo, com o planeta. Quebra-e, quebra-e, olha o H.E. Quebra-e, quebra-e, olha o H.E. Quebra-e, quebra-e, olha o H.E. Se inscreva no canal Se inscreva no canal